E aí, pessoal do Voxel, estamos aqui direto da BGS 2018 para falar com o Bertrand, que é o diretor da Ubisoft para a América Latina. E a gente quer saber, Bertrand, 2018 teve muito lançamento bom para a Ubisoft. A gente teve o Far Cry 5 no começo do ano, agora o Assassin's Creed Odyssey. Como que você explica a popularidade que esses jogos têm aqui no Brasil? Primeiro porque são jogos muito bons e segunda coisa porque tem humor, tem conteúdo, tem uma viagem no tempo para o Assassin's Creed, uma viagem nos Estados Unidos para o Far Cry 5. Então oferece muita diversão para um público que já conhece bem essas franquias. O Just Dance 2019 está sendo um grande destaque aqui do stand de vocês e a gente vai ter uma etapa final do campeonato mundial de Just Dance. Por que o Brasil foi escolhido? A gente tem muitos jogadores aqui no Brasil? O Brasil é o país que mais joga o Just Dance, na verdade, tanto no console como no celular. E o Brasil não foi escolhido para ser uma etapa. O Brasil foi escolhido pelo time de Paris para ser a final mundial no Rio da Just Dance World Cup em março. Então é fantástico para nós mostrar o tamanho da comunidade. E falando em comunidade, uma coisa que vocês têm investido bastante aqui no Brasil são os campeonatos de esportes, bastante com o Rainbow Six Siege, bastante com o For Honor. O que o pessoal pode esperar no futuro em 2019 nesse sentido? O Rainbow Six vai continuar a crescer com agora uma Liga B também do Brasileirão, também com o campeonato feminino para ter times de moças que vão começar a treinar e a desafiar e a xingar um pouquinho também os meninos. Não é normal que só tivesse os meninos que xingassem as meninas. E vamos ter a final mundial também, do Rainbow Six Pro Liga, que é a Champions League, a Libertadores do jogo, em novembro no Rio, com os 16 melhores times do mundo que vão vir se desafiar para ganhar a coroa mundial. E além dos jogos, a Ubisoft também prepara muitos itens especiais para os fãs, o pessoal que gosta de Assassin's Creed, Watch Dogs. Vocês têm uma loja bastante completa, mas o que a gente pode esperar no futuro em matéria de novidades? Vocês estão trazendo algum livro, alguma linha de roupa nova, algum produto diferente para o público brasileiro? Estamos sempre tentando trazer coisas novas e diferentes, para o Assassin's Creed tem uma linha já bem completa, e para o Rainbow Six vamos fazer muitas coisas com os times também, porque tem times brasileiros de nível internacional, já tivemos até um time brasileiro que foi campeão do mundo em 2018, o time Liquid, então vamos ter bastante produtos com eles, camisetas, produtos licenciados. É uma coisa bem legal, sempre de super qualidade, para os fãs que acompanham esses times brasileiros. Mas voltando um pouquinho aos jogos, vocês vão daqui a pouco lançar o Starlink Battle for Atlas, e assim, a pergunta que eu faço é, no Brasil o pessoal vai encontrar as naves, vai encontrar o jogo, como é que vai ser esse lançamento por aqui? Então a resposta é não, não vamos trazer, porque é impossível de importar esses produtos a um preço aceitável pelos meninos. Então para o consumidor seria um preço absurdo, então não dá. E uma última pergunta, outro lançamento, vocês também anunciaram recentemente o Sports Party para o Switch, o jogo de esportes, você também vai ter chance de sair no Brasil oficialmente? Ainda não está decidido, mas não é um jogo super, que tem muito potencial no Brasil, a Switch não está no Brasil. Para nós, o jogo mais importante agora, para toda a campanha que vem, é o 2 Division 2, que sai em março de 2019. E ele vai vir totalmente adaptado para o português brasileiro, com vozes e menus completos? Claro, igual que o Assassin's Creed, o Assassin's Creed também, o Odyssey, as vozes são incríveis, super legais ser português, e o 2 Division 2 será igual, padrão, papai e mamãe. Ok, muito obrigado Bertrand, pessoal aí, continue acompanhando o Vox aqui na BGS 2018, com a cobertura mais completa do Brasil, obrigado. Obrigado.